Fala aí galera, sou o Wagner Nascimento. Nesse vídeo vou estar falando um pouco sobre o processo de mixagem do meu disco e vou aproveitar e mostrar para vocês como eu estou usando aqui na mixagem, o software que eu estou usando, como é que foi mixado, os instrumentos todos. E dar umas pequenas dicas para quem está começando aí no ramo de gravação, de home studio, de como mixar sua música. E é isso aí, espero que vocês gostem do gravação. Aí pessoal, como vocês podem ver, estou usando o Cubase 5, esse software da Stenberg, muito usado aí por a galera para home studio e gravação. Aqui vocês podem ver, é uma música do meu mais recente álbum Void, que se chama 8 Minutos para o Amanhecer. E aqui eu vou passar para vocês o seguinte pessoal, o ângulo está meio ruim, mas dá para vocês terem uma noção aí mais ou menos de como é o processo de mixagem que eu trabalho aqui. E espero que essas dicas ajudem vocês e qualquer dúvida, vocês me adicionam no MSN, no Acute, no Facebook. E é isso aí, vai estar aparecendo no final do vídeo aí o MSN, meus contatos. E vamos lá. Aqui é o seguinte pessoal, a grande dúvida da galera, uma das mais comentadas, é como montar a batera, né? Uma batera, uma batera e como mixar essa batera. Aqui no caso pessoal, eu estou usando o BFD2 e aqui é o seguinte. Vocês instalam o BFD2 aí, vocês veem em F11. Aqui a janelinha de adicionar os pluminhos. Aqui o meu já está adicionado. No caso, vocês veem aqui em BFD, né? Aqui está desativado. Ativar ele. Ele está aqui, ó. Aqui vocês podem ver, né? O módulo do BFD. Aqui nesse... Nessa parte, você monta a sua batera. Você escolhe todas as peças dele. Aqui você escolhe o rumbo, né? Que tipo de rumbo você quer. Aqui, aqui do lado. Deixa eu puxar aqui. Você vê o timbre de cada peça, né? Aqui, ó. Aqui você monta a sua batera, né? Simbal, caixa, enfim. Aqui, nessas opções, são as saídas da batera. Pumbo, caixa, simbal, os tantos, os pratos. E uma coisa muito legal que eu acho que o BFD é que ele lhe dá essa opção de microfones de ambiência. Como se você estivesse gravando em um estúdio, numa sala real mesmo de batera. Aqui você tem três microfones de ambiência, tem esse HO, tem um rumbo, aqui a sala, tem um ambiente 3. Muito bom, né? Muito bom na mixagem, pra dar um corpo na bateria, né? É fundamental. É fundamental esses microfones aqui. Que o BFD se move. Bem, pessoal, aqui é o seguinte. Tá toda a bateria em mídia aqui. Vou soltar um som pra vocês. Dá uma sacada. Pronto. Ela tá toda em mídia. Mas eu não vou deixar ela com esse som assim na mix, porque tá estranho, tá com muita ressonância, não tá suando legal. E precisa de um brilho a mais, né? Na mixagem. Pronto. Toda a bateria, eu exportei ela toda pra áudio. Tá todo em wave aqui, ó. Pedal, caixa, cimbal. Os tans, né? Os pratos. E aqui, aqueles microfones de ambiência que eu tinha falado pra vocês aqui. Que são fundamentais pra dar um corpo, né? Na bateria, na mixagem final. Então é o seguinte, pessoal. Como eu faço pra exportar essas... Essas... Como eu faço pra exportar a para áudio, né? A... Como foi gravado em mídia, né? Como eu faço pra exportar a em áudio? Então é o seguinte. Eu venho aqui, seleciono. Puxar setinha pra cá, né? Seleciono toda a pista. Vem aqui no módulo. Primeiro eu vou aqui em F11. Você vem nessa setinha aqui, ó. Aqui você vai... Selecionar pra... Você vai... Selecionar aqui pra selecionar todas as pistas. Da bateria. Pra ficar mais fácil, não tem mais complicação. Então você vem aqui no módulo. Vem aqui no... Nessa opção da saída, né? Na bateria. Aqui você seleciona... As saídas. Pedal. No meu caso aqui, eu selecionei pra saída mono 1. Aí vem a caixa. Mono 2. Não. Perdão. O pedal eu deixei no master mesmo. A caixa. Mono 1. Esteira. Mono 2. Simbal. Mono 3. E assim sucessivamente. E os microfones de ambiência... Eu selecionei e deixei eles estéreo. Estéreo 2. Estéreo 3. Estéreo 4. Feito isso... Vocês vão vir aqui, ó. Deixa eu dar um giro aqui na câmera pra vocês verem melhor. Está meio embaçado assim, mas dá pra vocês terem uma ideia. Mais ou menos. Como é. Vocês vão vir aqui nesse VST Instrumentos. Pronto. Aqui estão todas as pistas de midi. E selecionadas. Cada saída é selecionar aqui o pedal. Aqui vai estar a caixa. Esteira. Eles... Assim que você seleciona eles, como eu expliquei a vocês... Eles vão vir sem esses nomes. Aqui você nomeia, né? Como você quer. Cada saída. Pedal, caixa. Ok, pessoal. Então, aqui... Nós vamos exportar, né? O pedal. Você... Deixa eu dar uma subida aqui na câmera. Você vai selecionar toda a trilha. No caso aqui da bateria que está toda em midi. Aqui a gente usou o VST, como vocês viram. Você vai selecionar toda essa trilha aqui, ó. Clica com o esquerdo. Segura e arrasta. Vem aqui na... Deixa eu ativar o meu aqui. Vocês vão vir aqui em File. Export. Audio Mixdown. Aqui vai abrir a janela, né? De exportar. Aqui vai estar todos... Todas as pistas. De todos os instrumentos que tem no seu projeto. Aqui, no caso, vou selecionar o pedal, né? Que é o que nós estamos vendo aqui. Aqui... Vamos nomear, né? Que já está... Deixa o pedal 2. Para diferenciar, que já tem o A, né? No caso, estou dando só um exemplo para vocês. Aqui é a pasta onde vai estar o HD do seu... Que é o HD... A pasta do HD do seu PC, né? Para onde vai todos os áudios que você está gravando. E o que está exportando. Aqui você... Você... Aqui é a taxa de... São por reis. Estou gravando em 48 kHz e 24 bits. Isso aqui... Vocês vão usar essa opção se você tiver uma placa de áudio legal, né? Que você vai estar gravando nessa taxa aqui. Aqui em mono. Seleciona aqui, porque é sempre legal assim que está em mono. E a chave é essa aqui, pessoal. Para você importar e exportar ao mesmo tempo, você tem que selecionar essas duas opções aqui. Que é esse pool e auto track. Ok. Feito isso... Exporta. Aqui apareceu essa alerta aqui, porque já existe um pedal lá. Então eu vou criar um com um novo nome aqui. No caso aí, vocês não vão aparecer isso. Mas é simples. Vai estar exportando o pedal para o eixo. Vai estar todo em áudio para facilitar na mixagem. Para isso, pessoal. Vocês têm que ter uma máquina boa, um PC legal, um processador bom. Para não estar travando. Porque esses plugins são muito pesados. Eles travam muito. Então você tem que ter uma máquina legal aí para não estar dando dor de cabeça nas suas gravações. Pronto. Feito isso. Ok. Fecha aqui. E o pedal, ele veio para cá, né, pessoal? Vem aqui. Já está todo em áudio, em wave. Vamos solar ele aqui para vocês verem o som. Tá um som estranho, né? Como se estivesse batendo em uma caixa de papelão. Então vamos ter que mixar. Então, como mixar, né? Essas faixas, esses... Essas faixas todos, esses instrumentos. Então é o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Um grande problema que a galera tem aí na hora de mixar, né? E eu também já tive quando eu estava iniciando. É o seguinte. É como eliminar as sobras de grave de cada faixa, de cada pista, né? Porque todo instrumento que você grava, ele... Deixa sobras de grave, né? Então, como é que a gente vai achar essas sobras, como eu vou fazer? Então é o seguinte. Eu venho aqui no F3, na mesa de som. Vou aqui na saída. E na saída, eu adiciono esse plugin da Waves, Space Analyzer. Ele é um analisador de frequência. Ele vai dizer cada frequência de cada instrumento, de cada pista que você tem. No caso aqui desse pedal, eu vou pegar o pronto que já tem aqui, mixado, né? Pra vocês verem. E é o seguinte. Solar ele é o seguinte. Funciona assim. Esse pico, que ele está aqui, marcando em 62 kHz, é onde está a frequência principal. No caso desse pedal, ele está aqui em 62, que é uma peça grave, um instrumento muito grave. A maioria é pedal, baixo, esses instrumentos que tem graves, muito sub-grave. A maioria deles estão em 62. A frequência principal deles estão em 62 kHz, né? Então, de 62 pra trás, é tudo sobra de grave. É coisa que não vai servir pra você na sua mixagem. Só vai sujar. Então, como a gente corta isso? Eu venho aqui. Pra fazer as equalizações, eu uso esse plugin da Waves, né? Esse equalizador de 10 bandas. E aqui é o seguinte. Onde ele está marcando aqui 62, no pico, eu venho aqui no equalizador. Vejo onde está 62 a frequência aqui. Venho aqui. Vou nesse repass, né? Que ele dá um corte geral. No caso aqui já está cortado. Você vê nesse repass, clica. Ele vai cortar de 62 pra trás. E o resto, você vai equalizando no seu gosto do pedal. É sempre bom cortar essas frequências de 250, 500 também, que suja muito. Enfim, é mais questão de gosto, né? Só estou dando umas dicas, né? Porque cada música é uma vida, né? No caso, eu estou fazendo um estilo aqui pra rock and roll, né? O heavy metal. E pronto. E o resto, você pode adicionar os... Tem compressor, né? Que é fundamental também pra não deixar com muitos picos. Aqui no caso desse pedal, eu só adicionei o equalizador e alguns compressores. E não uso gate, porque gate eu acho que corta, né? Tira a dinâmica todo do pedal. Vocês podem ver que o BFD é um plugin tão real que ele, ó... Ele deixa até as sobras dos outros microfones, né? Que estão na sala, ó. Você pode ver que está pegando um pouquinho da caixa, um pouquinho dos pratos, né? Mas isso aí, quando junta todos os instrumentos, vão cobrir. Não vai aparecer isso, não. Não uso gate, porque eu acho que tira a dinâmica total, né? Do instrumento. E pronto. Enfim, você vai fazer isso com a caixa. Aqui a caixa está certa. Deixa eu... Tirar esse limpo da caixa aqui pra mostrar a vocês. Aqui, então da caixa. A caixa que fez a mesma coisa. Aqui, o pico dela está em... De 250 para 125 KHz. Então, eu venho aqui no equalizador... Dei um corte em 125 KHz. Dei uma equalizada nela. E usei também... Compressor. Um reverb, né? Pra dar um ambiente na caixa. E mais um compressor. Dei dois compressores na caixa. E um reverb. Então, você vai fazer isso com todos os instrumentos. Esteira... Você pode ver que está aqui, ó. Vendo aí. Não esqueça de sempre cortar essa sobra de gráfico. Porque isso, na final... Você pode ficar até legal nos seus monitoros aí, nas suas caixas, mas... Vai chegar em alguns sons, você vai botar e vai ficar aquela coisa incomodando. Aí você vai perguntar o porquê. Eu mixei tudo direitinho, eu deixei os rólbuns legais. Mas... Fundamental é isso. É você cortar essas sobras de gráfico. Pronto, pessoal. Você vai fazer isso com todos os instrumentos. No caso aqui da bateria, não. Simbaló. E... A bateria toda, ela está suando assim. A diferença de antes, como ela estava toda em MIDI. É isso aqui. E aí agora? Toda mixada. É uma diferença, né? Então é isso. E vamos ver aqui a parte das guitarras. As guitarras foram gravadas com o Pod X-T Live. Nessa música foram todas com o Pod, né? E com a Tajima K2, né? Que foi o signatório. Com os captadores Sema Danca e um de Mato. E teve também um Yomaha, que é personalizado, feita por um Luthier pra mim. Vou soltar essa guitarra aqui. Pronto, pessoal. Aquela mesma coisa que eu expliquei pra vocês. As guitarras foram gravadas tão legais assim, que eu só botei um equalizador mesmo. Aí deu um corte em 125 kHz e 8000. Você pode ver no analisador, fica tudo bem limpinho pra cá, ó. Tudo isso aqui é sobra de graça. Não vai interessar. Tá tudo cortado. A guitarra tá andando nessa região aqui, ó. De 125 kHz até 4.000 e 8.000, por aí. Não mexi nada, não equalizei nada, porque o meu processo de guitarra, que eu gravo, já deixo tudo certinho na pedaleira, já certinho. E o segredo da gravação, da mixagem também, é como você grava e como você captura o instrumento, né? Na mixagem você só vai dar um brilho a mais. Na mixagem não faz milagres todos, assim. Você não vai gravar um instrumento de péssima captura e na mixagem você não vai querer fazer milagres. Não vai tentar. O segredo tá na hora da captura do instrumento, né? Então, as guitarras de gravação tão legais, tão boas que eu só fiz no tal equalizador e dá um corte aqui na sobra de grava. Foi isso. Faz dois milagres aqui. Sempre deixando, né? Uma L e outra R, assim, pra diferenciar. Um grande segredo também é que a galera, assim, não sabe dividir, né? Os instrumentos, deixar em seu devido lugar. O grande segredo desse é o pan, né? O pan da oraná. O baixo. Foi gravado com um Condor BC-600, eu acho. Essa é a referência dele. Aqui o mesmo esquema. Deu o corte, com um equalizador, né? O corte em 125, mais um pouquinho pra cá. Deu um equalizado aqui nele. E usei também o Z1PG. Esse simulador, né? De amplificadores de baixo, muito usado por a galera aí. Eu achei ele bastante legal, né? Usei ele. O baixo tava saquinho antes, olha. Depois. E é isso aí, pessoal. Você vai fazendo isso em todos os instrumentos, em todas as faixas que você tem. E o resto é mais questão de gosto, né? Como você quer o seu timbre, né? O mixagem é questão de gosto. Não tem uma coisa certa, assim, como dois em dois são quatro. Não, é questão de gosto. Varia muito. Mas o principal é isso que eu expliquei pra vocês. limpe bem certinho, limpe bem certinho, pra não ficar esses graves aí, malditos, né? Que atrapalham muito e queimam até muito o seu trabalho, né? E o resto é, como eu disse, é questão de gosto, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Espero que as dicas tenham servido. E qualquer dúvida, vocês me adicionam aí no meu MSN, no Orkut. Que vai estar aparecendo aí no vídeo, né? No final. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E um abração. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho